Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia! Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que vocês estejam todos bem! Gente, olha que lindeza! Não teve como eu mostrar para vocês quando ele começou a sua inflorescência. Já secou alguns cachos, algumas artes florais, mas ainda temos belezura aqui. Ele ainda está lindo demais e grande! Quem tem, sabe que essa planta é grande! Esse aqui é um Dendróbio gatunso rei. Olha isso, gente! Olha que maravilha! Eu fiz o replante dessa planta juntinho com vocês. Olha que tem mais artes florais, olha! Olha isso, que belezura! É muito lindo! É lindo demais da mamãe e vale a pena, né? É uma vez por ano que esse bichão, esse gigante aqui floresce. E vale a pena! A gente tem que compartilhar, tem que tietar e muito! Olha, ainda tem muitos botõezinhos. Aqui as artes que já passaram, que eu estou mostrando para vocês. Aquela ali, ó, foi a primeira que se abriu. E aqui já tem muitas secas, tá vendo? E ainda tem muitos, olha, muitos botões. Aqui, ó, ainda tem. Ali ainda tem. E tem essas artes que eu estou mostrando para vocês, abertas. Olha isso! Eu fiz o replante juntinho com vocês dessa planta. Eu mostrei aqui no canal, tem um vídeo, que eu fiz esse vaso de cimento, ó, e coloquei. Aí, o que que aconteceu? O vaso um dia caiu com a força do vento e ele rachou. Olha lá! Tá rachado. Quando passar, eu vou ter que mudar essa planta, porque ele está rachado em dois lugares. Ali eu fiz uma mistura de caco de tijolo, brita, carvão, casca de pinos, casca de cajá. Tem uma mistura ali de substrato. E ele fica aqui, ó. Aqui na frente, como vocês sabem, embaixo aqui desse pé de goiaba aqui, ó. Ele fica aqui, ó, pegando toda essa luminosidade aí. Com essa, com esse empoderamento de lindeza aqui que vocês estão vendo. Agora, vamos ali mostrar os meus outros dendróbios? Porque este ano, eu não tive muita sorte com meus dendróbios, não, gente. Não floresceram. Eu coloquei eles aqui, ó, nessa corrente. Peguei alguns dendróbios e coloquei aqui. Só que o que aconteceu? O arame arrebentou, essa corrente caiu. E os vasos, as madeiras, caíram-se tudo no chão. Eu acredito que devido a isso, não tive floração do meu pierardi. Ou meu anosmo. Esse anosmo que floresceu tão lindo ano passado. Esse ano, ele não floresceu. Deu apenas uma florzinha. Pra não falar que ele não floresceu, ele deu apenas uma florzinha. Aí, eu vou pegar o pierardi. Nós vamos ali pra mesa agora, que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com o meu pierardi. Vamos lá? Aqui, gente, olha o meu pierardi, ó. Ele saiu um monte de mudinhas, mas eles secaram várias mudinhas. Secaram algumas artes florais. Algumas artes florais, não. Alguns pseudobubus desse aqui, ó. Eu acho que por conta de que caiu no chão, pode ter quebrado, pode ter machucado. E secaram. Aí, agora, ele tá com alguns cakezinhos, olha. Aqui tem, aqui tem. Eu vou tirá-los e vou colocar numa madeirinha de sanção do campo. Pra eles poderem desenvolver, né? E tá assim, ó. Não quero tirar dessa madeira aqui. Essa madeira aqui, eu nem sei mais o que é. Não sei se é pequeno, não sei se é... É... Se é IP. Não sei mais. Só que eu não quero tirar pra não destruir as raízes. Porque as raízes estão tão bonitas, tão lindas. E olha a brotação. Ele já saiu... Dois, três, quatro, cinco. Cinco pseudobubus novos. Cinco brotações novas. Aí, o que que eu vou fazer? Como eu não quero tirar ele daqui, e quero cultivar ele de outro jeito, eu vou colocar nesse vaso bacia. Olha, eu perfurei. Todinho, todo perfurado. E eu vou colocá-lo aqui, ó. Somente vou acoplar ele aqui dentro. Eu já arrumei ali um substrato. Vou colocar aqui. Eu já peguei um substrato aqui, ó. Um substrato... Eu peguei uns cacos de tijolos. Olha. Os cacos de tijolo. Peguei sanção do campo. Os cubinhos de sanção do campo. Tá vendo? E vou simplesmente colocar aqui. Peguei esses cacinhos de tijolo só pra dar uma... Uma sustentabilidade assim nele, ó. Só pra ele ficar um pouquinho mais firme. E ajudar aqui. Esse sanção. Eu vou manter essa madeirinha firme aqui. Vamos ver se vai dar o que eu peguei. Não sei se vai dar a quantidade. Qualquer coisa eu vou ter que ir ali pegar mais substrato. Eu peguei uma casca de macadanha também. Acho que eu vou jogar uma casca de macadanha aqui dentro. Aí eu não uso tanto cubinhos de sanção do campo. Porque esses cubinhos de sanção do campo é maravilhoso pra gente poder fazer replante. E aqui, como eu tô usando mais como sustentação pra essa madeirinha aqui. Eu não vou usar tanto sanção do campo, não. Aí, ó. Usei todo o sanção do campo que eu peguei. Aí, agora aqui... Eu vou usar essa casca de macadanha aqui com brita. Então, um pouquinho só de brita. Eu vou enfiar aqui no meio, aqui, ó. Somente pra ajudar, pra sustentar aqui, pra ele ficar... Essa madeira ficar firme, não ficar dançando aqui dentro. Ali, ó. Ficou firme, firme agora. A madeira aqui dentro, ó. Agora ele vai desenvolver e vai ficar lindo, lindo. Mais lindo ainda pra mim poder ter floração no ano que vem. Se Deus quiser, né? E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Será que ele vai gostar daqui? Eu espero que ele goste, né? O ano passado, gente, essa planta floresceu. Eu mostrei pra vocês aqui no canal. Parecia uma costina de tão lindo que ficou esse dendróbio aqui o ano passado. Mas esse ano, ele não me deu floração. Mas o ano que vem vai ficar lindo e vai florescer, se Deus quiser. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Uma ideia aí pra vocês fazerem, ó. Tá na madeirinha? Não quero arrancar da madeirinha, mas quero acomodá-la? Coloca assim. Coloca aí num vazinho. Perfura, igual eu perfurei aqui, ó. Coloca um substrato que não vai encharcar a planta. Que vocês viram que eu coloquei só casca de pinos. Pedaço de tijolo. Um pouquinho de macadânia e brita. Só isso. E olha aí. Agora vamos adubar, né? Com adubo orgânico. Primeiro eu vou colocar aqui umas bolinhas de basacote. E depois eu vou colocar o adubinho orgânico aqui. O rimitsu. Ah, e ele vai ficar lindo, se Deus quiser. Pra próxima inflorescência. E vocês gostaram? Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam aí da minha ideia. Gostaram? Se inscreve aí no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Venha somar nossa família que cresce um pouquinho a cada dia. Deixa aí seu comentário. Se você achar que o conteúdo é legal, compartilha aí. Tá bom? Pra que o nosso canal cresça e cada dia vai mais longe. Fiquem com Deus. Fiquem com aquela belezura lá atrás, ó. Se cuidem. E até o próximo vídeo, pessoal.